Depois de duas semanas de greve dos educadores, hoje foi o retorno das aulas na rede estadual de ensino. Mas alguns estudantes encontraram os portões dos colégios fechados e tiveram que voltar para casa. Em algumas escolas aqui da capital, os alunos ainda aguardam o retorno dos professores. Nem todos voltaram às salas de aula hoje, como é o caso dessa escola na zona centro-sul. Já nesta outra, na zona sul, os estudantes também esperam o retorno das aulas. O diretor garantiu que todos os dias de greve vão ser repostos. A questão pedagógica daqui para frente é traçar um plano para nós fazermos a reposição das aulas, dos dias que foram paralisados. E isso aí estaremos juntamente com a coordenação pedagógica, elaborando com os professores as datas específicas para que os alunos não sejam prejudicados e que essas aulas sejam repostas o mais rápido possível. Em uma das escolas mais tradicionais de Manaus, o Colégio Estadual, que fica no centro da cidade, alguns professores conversavam em frente à instituição. Nessa escola, localizada aqui no centro da capital, os estudantes tiveram que voltar para casa e eles temem a mudança do calendário escolar. Estavam na metade do caminho, aí os alunos vinham voltando. Aí começaram a dizer que não vai ter aula porque nenhum dos professores vieram hoje. Aí a gente foi lá ver se realmente não ia ter aula e disseram que só quarta-feira realmente vai ter aula. A gente vai ter que planejar um novo calendário para esse ano. Não vai ser o mesmo calendário que a Seduc planejou para a gente. Vai ser um calendário que a gente vai ter que estudar no sábado e vai ter que mudar nossos planos porque tem muita gente que faz curso, tem gente que trabalha. Então vai acabar prejudicando a gente, por um lado. Sobre o funcionamento das escolas, a Seduc informou que 218 tiveram aula normalmente. Já no interior, o retorno das atividades foi em 98% das instituições de ensino, segundo a secretaria. Para solucionar conflitos entre empregado e empregador, foi inaugurado hoje em Manaus o Centro de Solução de Conflitos do Tribunal Regional do Trabalho. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Renato Paiva, participou do evento. O objetivo do centro é solucionar com mais rapidez, por meio de um acordo, as brigas trabalhistas entre empregado e empregador. Foi o que fizeram hoje esse advogado de uma ex-funcionária de um supermercado e a representante da empresa. Foi juizado cerca de seis meses atrás e que terminou hoje com a conciliação. Com certeza que, dessa forma, os processos terão mais agilidade. O Centro de Solução de Conflitos fica na sede do Fórum Trabalhista de Manaus, no centro da capital. São seis mesas de negociação, inauguradas nesta segunda-feira, com a presença do vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Renato de Lacerda Paiva. A solução, através da conciliação, que é o que nós temos feito mais de 70 anos, ainda é a solução que mais atende à sociedade. O SEJUSC pode realizar audiências dos processos em qualquer instância, até os que estão em último recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Até o dia 20 deste mês, a meta do SEJUSC é intermediar até 50 conciliações por dia. As audiências podem ser solicitadas a qualquer momento, pelo empregador ou pelo empregado, em algumas das varas de acordos trabalhistas aqui da capital. São apenas 19 varas trabalhistas na capital, onde trabalhador e patrão têm apenas 10 minutos para tentar um acordo. Aqui é diferente. Aqui nós temos seis mesas trabalhando ao mesmo tempo, com sessões de aproximadamente 40 minutos cada uma. As partes vêm e elas são convidadas a vir, elas não estão obrigadas a vir. Elas vêm e elas constroem esse acordo. O SEJUSC vai funcionar das 7h30 até 2h30 da tarde, de segunda a sexta. 40 profissionais foram capacitados para atuar nas conciliações. Um ex-vereador de Iranduba foi preso por estelionato. Segundo a polícia, ele aplicava golpes contra aposentados e falsificava documentos. A estimativa é de que, com os crimes, o ex-parlamentar lucrava mais de 200 mil reais por mês. Edmilson Carneiro Neto é apontado como um dos maiores estelionatários do estado do Amazonas, aplicando golpes contra aposentados através da abertura de contas com documentos falsos, realização de empréstimos, saques e compras com os benefícios subtraídos das vítimas. A prisão dele foi no município de Iranduba. Ele pegava, junto com pessoas do INSS, os cadastros, os registros constantes no INSS de aposentados. Com base nesses registros, ele conseguia falsificar documentos e abrir contas bancárias em outras instituições financeiras diversas da instituição que a vítima recebia. As investigações se iniciaram há pouco mais de um mês, quando Edmilson clonou a CNH em nome de uma das vítimas e contratar serviços de telefonia móvel. Conseguiu abrir uma conta bancária numa agência da Caixa e realizar portabilidade dos benefícios da vítima, de onde realizou um empréstimo no valor de 35 mil reais, além de efetuar compras e saques dos valores da aposentadoria, causando prejuízo de mais de 50 mil reais. Atualmente, Edmilson responde por quatro processos criminais, mas a ficha dele na polícia existe em mais de 10 procedimentos. Em 2014, ele foi preso por estelionato quando tentava emprestar 14 mil reais com documentos falsos. Com os golpes, a estimativa é de que Edmilson lucrava mais de 200 mil reais por mês. Ele foi indiciado por estelionato, falsidade ideológica, furto qualificado e uso de documento falso. No próximo bloco, ministérios públicos federal e estadual processam ex-secretários de saúde por improbidade administrativa. A gente volta já já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já.